Olá, sejam bem-vindos à quinta-feira de negócios da FATEC Ipiranga. Agora iremos apresentar a empresa Simula Treinos. A sociedade que compõe a empresa é formada por Amanda Louise e Maurina Bolzã, ambas alunas de gestão comercial na FATEC Ipiranga. É uma empresa prestadora de serviços por meio da locação do simulador de capotamento e óculos de realidade virtual, visando conscientizar motoristas e passageiros do uso do cinto de segurança e gerar uma experiência única e próxima da sensação de uma capotagem real. O atendimento será feito em um co-work localizado em Guarulhos, São Paulo. A ideia do negócio surgiu a partir da necessidade de empresas contratantes desse tipo de serviço buscarem opções no estado de São Paulo, economizando na contratação. A oportunidade foi observada por meio de pesquisas que apontaram espaço no mercado e aceitação do público. Para início, o único serviço prestado pela Simula Treinos será a locação do simulador de capotamento com técnico e óculos de realidade virtual. A proposta de valor é atuar na Grande São Paulo e oferecer, além do simulador, uma opção com óculos de realidade virtual, proporcionando experiência e conscientização do uso do cinto de segurança. O público-alvo são empresas de transportes ou com frotas de carro, localizadas na região de Guarulhos e proximidades. Os investimentos iniciais são de R$ 37.907,00, a taxa de retorno de 16,43% e o prazo de retorno de seis meses. e o prazo de atas de alguns meses. Obrigado.